Boa noite, boa noite, boa noite. Estão chegando os primeiros participantes aqui. Jansene, Júlia Calduro, João também já entrou. Gente, já vão passando os locais de onde vocês são. Então, vereadora Janice também já entrou, João Altamiro, assessora, né? Aqui eu não sei qual que é o nome. Gente, já vão me dando um retorno aqui, Toledo, Paraná, né, Jansene? Legal. Boa noite, vereadora Janice, aqui de Toledo. Eu já vou pedir para vocês me derem um retorno se o áudio está ok e se também, enfim, o vídeo está ok e se a transmissão está bem tranquila. Tânia entrou, Paulo Santos entrou. Bem-vindos, bem-vindas. Áudio ok, obrigada Jan. Rodrigo entrou também. Então, enquanto vocês vão chegando, Santa Rosa, presidente e assessor, João Altamiro. É Santa Rosa, Paraná, Santa Rosa, Rio Grande do Sul. De onde que é esse Santa Rosa? Eduardo Bauer, bem-vindo. Tá bom? Então tá ótimo. Então a gente já consegue dar sequência aqui. Eu só vou passar aqui antes de chamar o doutor João aqui o tema da live. Basicamente a gente vai falar sobre pré-campanha, né, nas redes sociais. E para quem não me conhece ainda, que de repente... Ah, Santa Rosa, Rio Grande do Sul, bem-vindo, João. A gente, no caso, eu sou a Sandra Klanschmidt e eu sou pesquisadora social e consultora política. Então a gente já vai chamar o Rui aqui. Olha só, olha só, João, desculpa, doutor João. Eu tô tão com a live da outra vez que vocês vão dar até risada de mim, né? A gente fez uma live não na semana passada, na outra, com o doutor Rui. E ainda tá... ainda tá na cabeça. Enfim, Isabela entrou também, seja bem-vinda. Jarrisson também entrou. Vereador Carlos também. Manda os coraçõezinhos aqui para a gente aumentar a audiência também. Sejam todas e todas bem-vindos. Então eu vou chamar aqui o doutor João para a nossa live. e já começa aqui a nossa exposição. Seja bem-vindo, Anderson. Daniela também, seja bem-vinda. Boa noite, doutor João. Tudo bem? Tudo bem e você? Bem também. Tá um frio aqui, né? Tá, né? Aproveitei e usou o gorro também. Tá, tá. Acabou caindo aqui. Vamos ajeitar a nossa armadilha. Então tá, vamos começar aqui o processo de apresentação, né? Tem um público que conhece você, tem outros que conhecem eu. Então vamos se apresentar aqui. Basicamente, a live é sobre a pré-campanha nas redes sociais, os usos que a gente faz nas redes sociais na pré-campanha. Eu sou Sandra Klanschmidt, eu sou pesquisadora social e consultora política. E pra essa live a gente tá chamando, né, no caso, o doutor João Berti, que é o nosso convidado. Então a gente vai ouvir uma série de questões que são dúvidas muito frequentes. Acho que o doutor também volta e meia ouve essas dúvidas, né? Deve ser cotidiano e comum isso. Mas pra eu que trabalho com essa parte de impulsionamento, também muitas pessoas vêm ou confundem algumas coisas. Que é importante a gente discutir aqui e falar sobre a questão do impulsionamento, que é uma das questões que eu diria mais novas, assim, dentro das várias questões novas que a lei eleitoral trouxe pra esse ano. Então o doutor João Berti, ele é de Marechal Cândido Rondon, né? Pra quem de repente não sabe de onde a gente é, eu sou aqui de Toledo, no Paraná. O doutor João Berti é de Marechal Cândido Rondon, uma cidade vizinha aqui. E por incrível que pareça, né doutor, a gente não se conhece pessoalmente. É muito louco, a gente convida. Separados por 40 quilômetros e ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas profissionalmente já temos um contato e temos esse vínculo profissional aí. Sim, a gente conversa, eu volte e meia no WhatsApp, eu volte e meia e tiro dúvidas. Enfim, a gente trabalha numa campanha junto. Então a gente tá nessa, como é que eu diria assim, nessa lida profissional já faz um tempinho, né? Mas é incrível como que a tecnologia possibilita esse tipo de encontro, né? Eu acho isso maravilhoso. Enfim, o doutor João Berti, ele é advogado eleitoralista, ele é proprietário do escritório Berti Advocacia e é pós-graduado em Direito Administrativo. Então dá um oi aqui pra nossa audiência aqui, pras pessoas que estão chegando, pras pessoas que já estão também. Fala um pouco de ti também, um pouco mais dessa tua experiência. Legal, obrigado Sandra, um abraço a todos. Obrigado primeiramente pelo convite, tá? É um prazer estar conversando contigo. Você que tem uma experiência pluricetorial, vamos dizer assim, né? Que enriquece bastante. Então desde já um abraço a todos que estão aqui, já vi o doutor Rui mandando um abraço. Você me confundir com ele é um elogio. Você me confundir com o Rui, eu fico... Não tem problema nenhum, porque o Rui é um parceiraço. Um abraço pra vereadora Alessandra Edentre Rios, que eu vi aqui que também já está nos acompanhando. O próprio Giazene aí de Toledo também, um grande amigo e pré-candidato a vereador de Toledo. Então ele em busca de informações aí de aperfeiçoamento. Um abraço a todos. Bom, Sandra, eu nasci no âmbito político aqui em Marechal Cândido Rondon, sempre no meio, fui gostando do assunto, acabei me formando em Direito, participei já desde a minha primeira... A minha primeira campanha foi no ano de 2006, onde eu estava por me formar, já prestei um certo apoio jurídico aquele ano. Era uma campanha de eleição geral para deputado estadual aqui, com o ex-deputado Ademir Mir. Depois, a partir de 2008, já de uma forma mais intensa na eleição municipal. E a gente veio trabalhando com o Direito Eleitoral. O Direito Eleitoral, que ele é bastante viciante para quem atua com ele. Então, a gente foi buscando esse aperfeiçoamento. Nem todos acabam... Porque o Direito Eleitoral, você precisa ter um pouco de vínculo com ele. Você precisa estar participando, você precisa estar envolvido numa eleição para você saber como que funciona exatamente. E o Direito Eleitoral tem uma dificuldade, que a gente reconhece também como operador do Direito, dessa alternância legislativa que ele tem a cada eleição. Então, às vezes, quem atua numa eleição e vai atuar quatro anos depois, encontra uma dificuldade bastante grande por causa dessa alternância da legislação. E com a tecnologia, como nós vamos falar agora das redes sociais, mais ainda. Então, as pessoas conseguirem se encontrarem na legislação e também na praticidade da operação dessas novidades legislativas, acaba sendo, às vezes, dificultoso. E a gente vem aí para tentar esclarecer e tentar simplificar. Para que não seja um bicho de sete cabeças. Para que as pessoas boas, Sando, fiquem ou entrem na política. Que as pessoas boas não tenham medo de vir participar da política, porque nós precisamos de pessoas boas no meio político para melhorar a nossa sociedade. Exatamente. Esse é o dilema, né? Eu acho que, em grande medida, a gente precisa auxiliar. Mas, além de auxiliar, eu entendo a dificuldade, tanto para quem está na campanha como candidato, como pré-candidato agora. Mas, assim, é muita mudança. Eu participei de um curso ontem, de uma aula, de um curso com o doutor Rui também. Na vez que a gente estava conversando também, o Rui comentou da quantidade de vezes que a gente tem de mudanças de lei. A gente teve o quê? Doze eleições? Não lembro exatamente qual a quantidade, mas a gente teve mais mudanças do que eleições na própria lei. Então, tudo isso faz com que a gente meio que fique assim, com uns medinhos. E o que a gente vai falar é uma mudança muito recente. A lei 9504 é uma coisa de retalhos. Se você não ficar muito atento, você vai bater dizendo que existe aquele dispositivo e quando você vai ver, depois, não, você já teve uma DIN questionando e suspendeu. E aí você, então, é extremamente, você precisa estar atento. A lei eleitoral, ela tem esses precauços. É bem assim. Então, é justamente sobre uma dessas questões, e a gente, como eu já falei várias vezes, além de mudar a lei, o contexto social também muda e ele se insere nesse processo. A gente não consegue deixar a tecnologia de fora. Ou a gente contempla ela, ou ela vai entrar sem estar contemplada na lei. De alguma forma ou de outra, a gente se envolve, a gente já está meio que entrelaçado nisso e não tem mais como voltar. Então, só para a gente contar o ritmo dessa live, a gente vai falar sobre dois assuntos principais, que são os usos das redes sociais para pré-campanha e também sobre o posicionamento de conteúdos. Bom, a gente tem uma hora, como é de praxe, a gente tem algumas questões que já vieram prévias, mas se por acaso tiverem questões ali, a gente também vai inserindo, a gente deixa umas de lado aqui, enfim, a gente vai contemplando o público também para interagir mais. Enfim, eu sempre costumo dizer, já iniciando aqui a questão dos usos, que a gente não faz campanha na internet, né? A gente usa a internet para fazer campanha, que isso é importante que a gente saiba, porque a gente que está usando uma possibilidade, um recurso para fazer campanha. Então, isso tem que ficar muito claro. E uma outra coisa que eu sempre digo é assim, a gente não pode pensar, e isso tem que ficar bem claro também, que a rede social foi feita para políticos. Isso tem que ficar muito claro, ela não foi feita para políticos. Ela foi feita para pessoas interagirem, se relacionarem, obter conhecimento de alguma forma, porque elas podem se informar também, mas ela não foi feita para ser palanque. E aí, assim, a gente percebe, tem certas coisas que a gente vai para a questão legal, e a gente vai jogar aqui a questão para ti, mas eu quero também trazer um pouco das próprias regras das redes sociais, que a gente confunde muitas vezes, a gente acha assim, bom, então eu posso fazer isso, vou jogar tudo lá. E não entende a dinâmica das redes. Então, doutor João, vamos lá. Aqui veio a pergunta do Paulo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O que o vereador não pode fazer, a gente está falando de um mandatário, tanto nas redes sociais, quanto fisicamente no período da pré-campanha. Mas a gente pode estender também para todos que são pré-candidatos, enfim, independente se é vereador ou se é... Está cortando? Está me ouvindo? Cortou, mas voltou. Voltou. Quer que eu repita? Não, não, pode seguir. Eu acho que deu certo. Basicamente, o que ele quer saber é o que não pode fazer enquanto mandatário, e também eu vou estender aqui a campanha enquanto pré-candidato, enfim, nesse período. Os cuidados que você tem que ter. Perfeito. Sandra, nós temos que... Bom, primeiramente, antes de eu iniciar, até porque o pessoal vai postando aí, e quando você foi falando, você está concentrada, né? Agradecer ao doutor Rui, ele acaba de informar aqui que a PEC, a PEC 18 de 2020, que altera a data das eleições, acabou de ser aprovada no segundo turno. Então, oficialmente, as eleições, então, o primeiro turno, ficou para 15 de novembro. Acho que no finalzinho, vamos ter um tempinho para falar sobre isso, né? Não, pode falar. A gente tinha até conversado. Pode falar um pouco mais para quem está chegando aqui? Porque acabou de ser aprovada, né? Então, só para a gente entender... Foi quentíssimo. Enquanto, antes da gente entrar na live, eu estava acompanhando os debates, já tinha aprovado no primeiro turno, e agora acabou entrando aprovado no segundo turno, a data fixa para o dia 15 de novembro. Acho que a gente segue, Sandra. E no finalzinho, a gente se parla, porque são temas diferentes, aí a gente até esmiúça. Para quem está aqui, então, ficar mais ligadinho, na parte final da live, a gente vai falar especificamente sobre esses novos prazos que foram estipulados, então, pela PEC 18 de 2020. Mas voltando, então, à pergunta do Paulo, né? Paulo fez a pergunta sobre a questão dos vereadores. Sandra, nós temos que ter a noção de que quando um candidato a vereador... Vamos tratar primeiramente do candidato a vereador. O candidato a vereador, ele não deixa de ser vereador por ser candidato, ou pré-candidato. A plenitude do mandato dele vai até o dia 31, por exemplo. Então, a legislação protegeu o vereador nesse sentido para uma divulgação, para permanecer a sua divulgação plena durante o período eleitoral. Então, o vereador pode continuar informando os seus eleitores ou a população como um todo das suas atividades, o que ele faz na Câmara ou o que ele não faz. Inclusive, de forma impulsionada. Então, eu sou o vereador. Sessão da Câmara ontem. Aprovei um projeto de lei relevante e eu quero divulgar para a população que o meu voto foi favorável, eu, no dia seguinte, vou na rede social, faço uma publicação dizendo que eu votei favorável e eu posso impulsionar. Esse mesmo entendimento, até de uma certa forma análoga, o empresário, o empresário que é um eventual pré-candidato, tratando especificamente da vida privada ou profissional dele, não tem problema impulsionar. A questão da vedação do impulsionamento é quando você começa a tratar da pré-campanha especificamente. Então, nesse caso, o vereador, ele não tem problemas quanto ao impulsionamento. Fisicamente, o que ele pode fazer fisicamente ou não? A pré-campanha, na parte física, ela não encontra nenhum impedimento. Obviamente que agora, com as barreiras sanitárias, é difícil você ter essa afirmativa de que a questão pessoal, você pode, em qualquer local, em reunião, você vê o decreto do Estado do Paraná agora, permite reuniões de cinco pessoas apenas. Antes, eram decretos municipais. Por exemplo, aqui em Marechal Cândido Rondon, o decreto municipal permitia reuniões de 30 pessoas. Então, essas peculiaridades locais precisam ser respeitadas. Mas, afora isso, de uma forma pessoal, a pré-campanha continua normalmente. Nas redes sociais, desde que não haja o impulsionamento, o vereador pode se colocar como pré-candidato. Agora, se ele quer impulsionar o conteúdo, aí ele não pode tratar da pré-candidatura. Ele tem que ser restritivo à atividade parlamentar. Nos casos de prefeitos, já a restrição é um pouco maior. O prefeito não tem essa autonomia de impulsionar obras que ele fez, de impulsionar atos, aí já a restrição começa a crescer um pouco mais na esfera do executivo. No legislativo, tem essa peculiaridade, então tem essa autonomia dos vereadores poderem continuar atuando na sua perfeita. Então, até deixa eu ver aqui quem foi o Marquinhos, só procurar aqui a questão, o Marquinhos do violão. Eu posso impulsionar um poste dizendo que sou pré-candidato é um valor mínimo? Em termos legais, não pode, né? Não, não pode. Não pode. Ele pode impulsionar uma questão da vida dele que não tenha qualquer relação. Agora, a partir do momento que ele trata de pré-candidatura ou quando ele começa a tecer comentários políticos que possam induzir aquela interpretação, aí vai se enquadrar na vedação legal, ele vai acabar tendo problemas. Obviamente, Sandro, que num processo judicial existem discussões. mas o que a gente no direito eleitoral visa bastante, eu particularmente, vi isso na prevenção. Eu não gostaria de ver um eventual cliente ou alguém que você conversa respondendo a algum processo por propaganda irregular. Tudo bem, ah, mas a pessoa foi absolvida, mas o desgaste de responder um processo é complicado, né? Principalmente em cidades pequenas, acho que nosso público acaba sendo um pouco mais correlato à nossa região. Então, mesmo que seja um mínimo, anunciando uma pré-candidatura ou tratando-se de pré-candidatura não é nem um pouco aconselhável. Até eu escuto alguns especialistas dizendo que nem é aconselhável de outras formas, que pode, dependendo do valor, pode ser considerado abuso do poder econômico, pode dar uma série de problemas. Claro que a gente já tem resoluções, né? enfim, decisões. Decisões? É, que mostram que não tem problema se o valor não é fora da realidade, enfim. Mas, assim, eu sempre prefiro, quando eu vou trabalhar, em fazer peças criativas. Porque, cortou aí, doutor? Voltou? Está cortando. Agora, acabei perdendo você. É, e eu perdi você também. Voltou aqui, né? Então, assim, a gente, eu sempre falo que eu acho mais interessante, por exemplo, ah, eu perdi aqui a, a questão aqui da Alessandra aqui. Eu sempre acho, eu acho interessante investir em peças mais criativas, para que não se tenha, de repente, um problema de, enfim, às vezes é, é muito subjetivo, tudo, claro que demanda toda uma discussão, né? E depende do advogado, da advogada ali, que consiga reverter. Mas é um probleminha, né? Dependendo da forma com que as coisas acontecem. Eu sempre falo, na pré-campanha, se puder evitar, eu evito. Porque, às vezes, não é só impulsionar. Às vezes, não. Não é só impulsionar. Você pode pegar e colocar, de repente, fazer o impulsionamento de uma peça que não tem interesse nenhum da população, ele simplesmente, toda vez que você faz uma peça que ela é venda, ué, você está pedindo voto, de certa forma. Se ela for, aquele pedido, por mais que não tenha os probleminhas lá, que a gente já vai falar sobre, né? Não tenha número, não tenha nada disso, mas se parece um santinho virtual, ou se parece uma peça de campanha, você está vendendo. E as pessoas detestam venda. Elas não gostam. Enfim, quem que gosta de ficar toda hora alguém querendo vender? elas não estão ali na rede para isso. Então, vale muito mais a pena, e a gente sabe de um caso, né, que a gente está acompanhando, que vale a criatividade, vale você fazer uma peça que as pessoas queiram ver e que compartilhe, que viralize, enfim, vale muito mais do que qualquer coisa. Mas aqui, eu vou para a pergunta da Alessandra, da vereadora Alessandra, posso impulsionar no ano eleitoral, mesmo que no ano anterior eu não tenha impulsionado minhas publicações, ela enquanto exercício de mandato ali, enquanto mandatária, ela está questionando. Está comigo, doutor? Ué? Cortou bem no finalzinho, mas então eu respondo a pergunta da Alessandra. Alessandra, esse impulsionamento de atividades correlatas ao teu mandato, tudo, obviamente, precisa de uma proporcionalidade. A pessoa, ah, eu fui, eu estou há três anos vereadora, nunca impulsionei nada, e eis que no último ano, de repente, eu descarrego lá mil reais por mês, cinco mil reais por mês. então é uma questão de proporcionalidade, de razoabilidade, que precisa ser compreendido. Agora, dentro de uma normalidade, ah, mas eu nunca impulsionei, mas de repente eu resolvi impulsionar esse ano, que é ano eleitoral, ah, mas impulsionei lá 200 reais, impulsionei 500 reais, não, é legítimo da tua parte fazer isso, a gente tem que cuidar com os excessos. Nós temos um caso jurídico que a gente relata bastante, que se tornou um ícone dos últimos anos de exemplo de abuso de poder econômico, que é o caso da senadora Selma de Mato Grosso, que acabou tendo a candidatura cassada depois de tomar posse e tal, por um abuso. Ela investiu um pouco provado que ela investiu um milhão e 500 mil reais na pré-campanha dela. Ela investiu um milhão e 500 mil reais na pré-campanha dela. Cortou. Então, a juíza Selma, que foi senadora no Mato Grosso, ela investiu um milhão e 500 mil reais na pré-campanha dela. Então, essa desproporcionalidade que ela é perigosa. Você bem comentou antes na tua narrativa, Sany, no aspecto geral da questão das redes sociais, eu até deslumbro também por esse sentido, de que a pré-campanha, quando ela foi construída, porque a pré-campanha não existia. Até a eleição municipal de 2012, as pessoas, vale a mal, podiam mencionar que elas eram pré-candidatas, porque poderia gerar um problema gravíssimo. Eu gosto de brincar que eu digo que às vezes nem a esposa sabia que o marido ia ser candidato, porque não podia falar para ninguém. Então, com a evolução, desde 2012, começou gradativamente a vir alguns dispositivos para permitir essa pré-candidatura, para poder trazer uma equalidade entre quem está no poder e quem está vindo de fora para poder participar do processo democrático. Então, a pré-campanha, do jeito que ela se formou nesse momento, ela não se formou num viés econômico e financeiro. Ela se formou no viés do debate, para você permitir o debate. Então, eu gosto de dizer muito para os clientes que utilizem as redes sociais para o debate, não para um impulsionamento de qualquer forma. Ah, eu tenho material, eu vou impulsionar. Não. O debate, a rede social veio para trazer o debate, para trazer a isonomia no debate. Então, no que tange essa permissão que a legislação 9.504 trouxe, ela vem justamente para permitir para quem está fora do mandato, aquele candidato a vereador que nunca foi vereador ou que foi e está fora, aquele candidato a prefeito que está fora. Então, os vereadores, os candidatos vereadores, os candidatos a prefeito de oposição terem um acesso à mídia social, terem um acesso à imprensa de uma forma igualitária com os demais. Porque a gente sabe que no dia a dia é natural que a imprensa dê mais visibilidade para quem tem mandato. Mas é questionável também, porque assim, eu vi alguns especialistas dizendo de todo esse pudor que quem é pré-candidato e não é mandatário tem que ter em relação ao impulsionamento. Aí, quem é mandatário tem mais uma vantagem, porque ele, na verdade, tem uma lei lá na Constituição Federal que obriga ele, de certa forma, obriga, então a gente pode dizer que tem uma lei que está meio que forçando ele a fazer o ato de comunicação do seu mandato. E aí, quem não é, claro que não pode fazer esse trabalho ou fazer esse pedido de voto, não pode fazer a divulgação da pré-campanha, enfim, mas o que se quer numa pré-campanha? É divulgar a imagem, é divulgar o trabalho, é isso que qualquer um deve fazer, porque pedir voto é lá no final. Eu sempre falo assim que existe uma uma inversão de trabalhos, assim, tem muito pré-candidato que agora quer porque quer já pedir voto e não organiza a campanha. Aí não organiza nada, mas quer pedir voto, sai aqueles memes lá, mamãe me segura que eu quero pedir voto, aí está a mãe lá segurando ele porque ele quer pedir voto. E aí, quando chega no período da campanha, aí ele fala, ah, eu tenho que organizar isso, eu tenho que organizar aquilo, eu tenho que fazer isso, e aí, gente, mas agora é para fazer isso? Tem tanta coisa que você pode planejar, tem tanta coisa para fazer e tem um mundo de trabalho, se você não começou ainda que está assistindo aqui, gente, tem muita coisa para fazer. E aí, assim, aí espera tudo lá para o final. É claro que quando chegar lá no final, as empresas, elas vão cobrar o dobro, o triplo, tudo porque, se é que você vai encontrar, porque tem tanta demanda que é um turbilhão de serviços, enfim, né, oferta e procura ali, ela fica muito mais evidente. Enfim, não sei se tem mais alguma coisa para considerar, senão... Não, eu acompanho, e aí é até sugestão para quem quiser acompanhar, o professor Basílio, ele é servidor do TRE do Rio Grande do Sul, ele é um dos maiores especialistas do país na legislação eleitoral sobre propaganda, especialmente na área digital. ele fala com bastante e ele diz que a campanha digital começa... Cortou de novo, está cortando de novo. Está cortando. Melhorou? Falei do professor Basílio. Está recarregando. Falei do professor Basílio. Você me entendeu? Pode continuar. Sim. Eu falei, então, do professor Basílio, que é um dos maiores especialistas aqui do país, na área do direito eleitoral, na área da propaganda digital. E ele fala que as eleições, elas começam no dia seguinte, está ao fim da última eleição... Está cortando de novo. Geral. Então, o pessoal, as pessoas, quem pretende ser candidato... Está travando. Está travando. As pessoas precisam ter essa... Está cortando? Está travando o meu ou está travando o do Dr. João aqui? Vamos ver, só para eu entender certinho aqui, porque está dando uma travadinha aqui. É. Agora está ok. Regularizou? Regularizou. Para mim, ficou melhor. É. Então, está bom. Então, vamos lá. Voltando a palavra do professor Basílio, então, especialista, que diz que a campanha eleitoral, ela, na verdade, começa, Sandra, lá no dia seguinte do último dia da eleição geral. Então, aquele pré-candidato, ele não pode resolver ser pré-candidato seis meses antes da eleição. Oito meses antes da eleição. Ele tem que vir com uma ideia de candidatura antes. E ele tem que vir fazendo essa construção, para aproveitar o que a rede social permite. Construir um know-how de seguidores, construir ouvindo o que ele pretende dizer. Então, eu concordo contigo. eu vou fazer uma interrupção aqui, porque está travando a tua. De repente, vejo a tua conexão e daí a gente entra de novo. A gente já vem. Só que a gente vai perder aqui as perguntas. Então, eu vou pedir para vocês, para quem está vendo aqui, eu ia falar da Jaidi agora. Enfim, agora voltou. voltou? Está normal? Voltou normal? É, agora está normal. Então, vamos continuar para não perder as perguntas. Isso, a gente vai perder as perguntinhas aqui, que estão bem interessantes. contigo. Segue você, isso. Se se travar, a gente para. Eu tinha a pergunta aqui, não sei se tu concluiu a ideia. Sim, concluí. Legal, pode seguir. Tá, tinha a pergunta da Jaidi. Ai, meu Deus, mas estou perdendo aqui. Bem na hora que ela estava perguntando sobre a questão de quem apresenta em... Quem tem programa de TV no Facebook, YouTube e Instagram pode ficar à frente como apresentador até quando ser candidato? Isso. Excelente pergunta. Excelente, excelente. Porque eu estou, eu tenho, eu dei um parecer de uma situação idêntica, idêntica. Veja bem, a legislação no que tange essa questão dos apresentadores, ela é específica sobre apresentadores de rádio e de televisão. Por quê? Porque a legislação é de 97. 97 não tinha apresentação de Facebook e YouTube. E essa legislação de 97 falava de rádio e de televisão porque são concessões públicas. Então, o que acontece? Na minha opinião, fazendo uma analogia a isso, eu orientei para que essas pessoas aqui de Marechal que apresentam ou comentam esse tipo de programa se afastassem. O afastamento aconteceu dia 30 de junho porque era a legislação antiga. Agora, com a alteração da PEC, como foi aprovada, ela vai para 11 de agosto. Então, assim, há entendimentos? Caiu aqui. Eu acho que a gente vai dar uma... Eu vou encerrar. E a gente dá uma olhada na tua... como é que se fala na tua conexão e daí a gente volta de novo. Daí a gente continua, tá bom? Aí as perguntas vocês fazem de novo aqui para a gente dar continuidade. Dá uma olhadinha ali na conexão que está travando bastante, tá? Voltando aqui. Vamos lá. Já vamos chamar o doutor João aí quanto antes. Trô, Júlia. Paulo, vamos ver agora. Vamos chamar já o doutor João aqui. Vamos lá. Resolveu, doutor? Tomara! Tomara, né? Acontece, acontece. Isso faz parte do... Esses dias eu vi o pessoal falando que agora tem a... Como é que eles usam a terminologia de... Uma espécie de um engarrafamento, é outro termo, mas enfim, um engarrafamento de lives, né? Acaba tendo muita live e aí acaba o Instagram travando aqui. Mas vamos lá, acho que... Vamos ver, tomara que roda normal agora. Sim, não, tranquilo, a gente vai, a gente vai, a gente vai fazer até conseguir, porque vieram várias questões, eu acho que são questões que, poxa, é direto esse tipo de pergunta, então é bom que a gente faça ao máximo, assim, enfim, a gente consiga esclarecer ao máximo. Na verdade, o povo ganha mais meia hora, né? Porque enquanto não cair, a gente vai, a gente continua. Verdade, verdade. Então, não sei se tu lembra da pergunta da Jaidi, acho que a gente foi retomar com ela, porque não deu para terminar, não deu para concluir. lembro sim, Sandro, lembro e vou retomar, porque é uma situação que eu manifestei no começo dessa semana, tá? Deixa eu ajustar aqui. Então, ela perguntou, né, sobre a questão dos apresentadores e comentaristas de programas em Facebook e em YouTube, tá? Então, eu ia dizendo o quê? Que a legislação, a Lei 9.504, ela impôs essa redação, lá em 97, proibindo que apresentadores e comentaristas de rádio e de televisão continuassem exercendo as suas atividades nesse período eleitoral. Por quê? Porque eles estão expostos na mídia, eles são pessoas que têm um poder de comunicação e acabavam levando uma grande vantagem. Com a evolução da tecnologia, lá em 97, não se imaginava que teríamos programas de grande audiência no Facebook e no YouTube. Na eleição de 2016, isso não existia. Isso começou de 2018 para cá, né, e se tornou um grande boom. Então, assim, por analogia, tá, por analogia a essa legislação, eu oriento para que se afastem também quem é apresentador de Facebook e de YouTube. A data era 30 de junho, mas com a sanção da PEC agora pela Câmara, aliás, pela aprovação na Câmara, essa data passa para dia 11 de agosto. então, eu sugiro que no dia 11 de agosto se afastem. Por quê? Porque podem vir denúncias e a Justiça Eleitoral pode interpretar de uma forma análoga de que essas pessoas se utilizaram da mídia social para obter benefícios. Obviamente que é algo extremamente interpretativo. não há decisões ainda, não há jurisprudência sobre isso. Então, vai de cada um. Quem quiser assumir o risco, tudo bem, tem matéria de defesa? Como eu disse, tem, vai poder alegar que não. Essa legislação veio só para tratar de rádio e de televisão. Mas eu vejo, Sandra, com muito cuidado, eu tenho muita prudência nesse tipo de situação para não expor o candidato. De repente, o candidato, por causa de um dia, uma semana apresentando ou participando de um programa desse, pode ter a campanha inteira prejudicada e responder e tendo durante toda a campanha a pecha, a pecha de um candidato impugnado pela justiça eleitoral. É, tem as linhas de defesa que colocam que não tendo dinheiro envolvido, dinheiro público ou financiamento ali, não tenha necessariamente um problema. Mas, eu sempre falo, prudência e caldo de galinha nunca é demais. E até porque você imagina, Sandra, você imagina uma pessoa participando do programa, é uma pessoa jurídica, está lá com 200 visualizações por dia, uma semana antes da eleição ela lá expondo todo o contexto dela, o que ela entende da cidade, o que ela entende do bairro, há uma desigualdade entre os candidatos, isso me evitava, uma coisa é o bloco pessoal, uma coisa é o Facebook pessoal, o Instagram pessoal, isso é uma coisa que ela construiu sozinha, agora, quando é uma empresa, é uma instituição, acaba gerando um impacto, então, assim, por mais que não há uma lei expressamente prevendo, eu volto a dizer, a prevenção nesse caso é o melhor caminho. Sim, é porque, assim, aí você tem dinheiro de outras pessoas envolvidas, e aí é até interessante a gente comentar que a lei não permite qualquer tipo de financiamento corporativo, então, isso também precisa ser considerado, porque aí, dependendo de como as coisas acontecem, isso vai caracterizar financiamento de campanha, não tenha dúvida disso. Pode, diretamente, pode, diretamente, pode, tem pessoas jurídicas patrocinando aquele programa e expondo, potencializando a visualização daquele candidato, é uma situação extremamente delicada que pode vir a desencadear. Ah, João, mas a lei não diz isso. Eu concordo que a lei não diz isso, mas quantas decisões que a gente vem presenciando do TSE, do STF, de que a lei não diz isso expressamente e o entendimento deles é diferencial. Então, às vezes, as pessoas precisam ter um pouco de entendimento de que você evitar um problema como esse pode resguardar a sua candidatura, pode ser o diferencial de você ser eleito ou não ser eleito. Eu não estou aqui falando, se eu estivesse aqui, Sandra, num simpósio jurídico, num congresso jurídico, eu diria de uma forma diferente. mas é muito fácil você falar só de uma forma abstrata. Aqui a gente trata no concreto, nós estamos na ponta da corda, a gente está olho no olho do candidato a vereador, olho no olho do candidato a prefeito. Nós precisamos assegurar para ele o menor problema possível. Eu acho que esse é o cuidado que a gente tem. Eu acho que é interessante até para comentar quantas vezes a gente conversa justamente porque a gente quer preservar o... Porque assim, eu estou na equipe de comunicação, na parte da criação, enfim, e aí eu falo assim, bom, por mais que eu entenda da lei, conheço algumas coisas, não conheço tudo, obviamente, mas eu nunca deixo de passar as coisas para o doutor. eu nunca deixo porque, poxa, se você pode evitar, é muito mais fácil agora você pegar e rever e tirar todas as possibilidades de dor de cabeça, por que eu vou pegar e tocar adiante? Claro que se for uma coisa calculada, a gente até pode... Olha, você se vira depois, os advogados, muitos, o doutor Rui comentou da outra vez, esse povo que fica burlando, enfim, tem vezes que você calcula o risco. Fala assim, vai dar uma luta, vai, beleza. Tem vezes que você precisa correr o risco, mas desde que uma forma planejada, não por um erro. E isso, você já fala assim, se prepara que vai vir isso, mas é necessário por contas, mas é estratégico. Agora não pode ser por burrice, não pode ser por falta de planejamento, então, tem horas que você fala, evita isso para, enfim, gasta, enfim, deixa uma reserva ali para gastar depois, se for o caso, mas não nesse momento. Agora vem uma pergunta aqui do Marquinhos, aqui de novo, o Marquinhos está interagindo hoje. Um candidato de oposição fez poste dizendo ser pré-candidato com impulsionamento. Nossa equipe printou, e aí qual passo a passo para denunciar, visto que a disputa fica desigual? A nossa foi orgânica. Olha só, é interessante a pergunta, acho que é muito boa essa, porque quando você impulsiona dizendo que é pré-candidato, você está saindo do parâmetro de igualdade. O que a lei o tempo todo está tentando fazer é deixar todos em parâmetro de igualdade, porque se a gente deixasse, se a gente permitisse, a pessoa teria, que teria mais condições financeiras, ela ficaria o tempo todo dizendo que é pré-candidato, enfim, e ela já iniciaria o processo de campanha. Então, o que, enfim, qual que seria o passo a passo aqui no caso? E qual que é a consequência para quem faz isso? É multa ou alguma coisa mais? É multa. A multa mínima é de 25 mil reais. Ela pode chegar a, se não me engano, 25 mil reais. Acho que é de 5 a 25, se não me engano. Mas a mínima é 5. A mínima é 5 mil reais de multa. Dependendo da potencialidade desse ato, pode gerar processo de cassação de registro ou abuso de poder político, abuso de poder econômico, e podendo gerar, inclusive, a cassação depois do diploma. Então, o passo a passo é, ele printou, o ideal, quando você, não fazer apenas o print, é você conseguir também o link aonde você vai ter lá a descrição desse site, qual que é, a URL, para você permitir que depois o sistema possa fazer essa busca para atestar. Então, dá o print, de repente, faz uma ata notarial para comprovar, dá essa veracidade, que às vezes o candidato pode ser alertado e apagar nesse meio termo, você acabar só com o print, você não consegue mais provar. Então, faz o print, o URL, corre para o cartório, o ato notarial e aí faz a denúncia pelo Ministério Público ou se tiver uma assessoria jurídica, procura assessoria jurídica para encaminhar essa denúncia de uma ação de propaganda irregular antecipada. Mas o fato de ter a URL e não tem possibilidade de fazer um rastreamento disso? Então, aí você tendo a URL já ajuda, por exemplo, às vezes que a pessoa faz o print e aí simplesmente vai para o cartório um dia, dois dias depois e aí depois sumiu aquele material e aí não consegue fazer prova disso, entendeu? Por isso que a URL é importante porque aí você consegue fazer essa busca. Interessante. Eu ia perguntar, eu ia perguntar justamente isso porque se você tem uma URL, eu vi um caso esses dias de uma pesquisa eleitoral, não era nem pesquisa eleitoral, era enquete que foi divulgada, a pessoa fez o print, só que por azar desse que apagou, eu tenho a URL. Enfim, né? Aí tá lá. A pessoa apagou, mas eu tô com a URL em mãos, né? Enfim, isso já prova muita coisa, né? Em termos de... É a forma de você rastrear, né? Hoje, a mídia social, ela consegue... Eu já vi casos, inclusive, de pessoas que fazem o impulsionamento e conseguem depois acabar apagando esse rastro do impulsionamento. Enfim, exige também você ter um suporte até técnico de informática para poder rastrear tudo isso. Tá, deixa eu ver aqui. Mais alguma questão? Senão eu vou para as questões que eu tenho aqui. Tá. Vamos aqui para uma questão aqui que veio, que foi o vereador Patrick. Ele também fez uma pergunta ali apenas antes relacionado à questão do vereador, mas a gente já tinha respondido, Patrick, em relação a se o vereador pode impulsionar não sendo não caracterizando campanha, enfim. Pode, mas aí a gente já comentou em relação a isso. Depois a gente qualquer coisa conversa lá no WhatsApp. Em relação às perguntas que vieram aqui, o Patrick fez várias assim, mas uma delas eu achei bem interessante que é a questão do CNPJ, porque assim, agora a gente tem, você pode fazer impulsionamento de várias formas, de várias, vamos lá, você pode fazer de algumas formas. Para quem de repente não conhece o sistema, basicamente assim, a gente tem o Facebook que é o básico lá, o perfil, que é o que quando você entra no Facebook é o que você precisa ter, o trolar pelo perfil. Para quem quer montar uma página, então vai lá, monta uma página e ela pode ser comercial, ela pode ser de uma indústria, ela pode ser de um partido, ela pode ser de um pré-candidato, ela pode ser de uma pessoa famosa, enfim, qualquer um pode desde que tenha, enfim, uma finalidade de criar essa página. As vantagens da página é que você pode fazer um impulsionamento, então é só por ali que você consegue fazer um impulsionamento, você não consegue pelo perfil impulsionar. Então, essa é uma outra questão que é importante ressaltar também. E aí, muita gente acaba pegando aquele botãozinho azul lá na página e impulsiona. Só que o que acontece? Aquele botãozinho azul é um meio, é um meio campo que o Facebook usa para as pessoas começarem a arriscar a fazer os impulsionamentos. a questão é que ele manda, o Facebook depois manda a nota fiscal disso, mas geralmente ele manda para o CPF, porque o que acontece? Quando você cadastra ou boleto ou teu cartão de crédito, que depois tem uma questão disso também sobre boleto e cartão de crédito, que a gente já conversou também, mas assim, você cadastrou ali, geralmente vai na pessoa física. enfim, você pode fazer isso na pré-campanha sem problema algum. No período da campanha, eu só posso fazer, porque daí tem um terceiro, olha só, a gente falou em perfil, a gente falou em página, agora a gente vai falar numa conta comercial, uma conta de gerenciamento de campanha, que aí é uma terceira conta, uma terceira página que a gente está fazendo. Enfim, nessa terceira página é que eu consigo adicionar uma conta exclusiva para a campanha, eu posso fazer de várias campanhas, por exemplo, eu tenho uma agência que eu consigo, por meio desse gerenciador de anúncios, gerenciar, enfim, a quantidade que vier de demanda, se eu quiser. Então, só que ali eu consigo colocar o CNPJ, ali eu consigo colocar o nome da conta e aí quando que vier a nota fiscal do Facebook, aí vem certinho para a conta da campanha, com o CNPJ, enfim. Então, assim, para impulsionar, necessariamente precisa ser com o CNPJ ou do partido ou do candidato ou eu posso por CPF? Tem que ser pelo CNPJ, Sérgio. Nós temos que saber diferenciar. Então, antes, então só deixa eu falar uma coisa, então não aperte nesse botão azul, palavrão agora. Não aperte o botão azul, isso vai dar problema para vocês. Exatamente. É o CNPJ, as pessoas, às vezes, elas não compreendem. A partir do momento que você tem o teu registro deferido na justiça eleitoral, você, o candidato não é mais um CPF, ele passa a ser um CNPJ. A partir do momento que você, então, obtém esse cartão do CNPJ, qualquer ato de campanha não é o João Gustavo Berge, CPF, número tal que está fazendo. É o João Gustavo Berge, candidato a vereador, CNPJ, tal. Então, as pessoas têm que entender que é o CNPJ que tem a validade. Então, todas as despesas de campanha precisam, obrigatoriamente, ser direcionadas ao CNPJ do candidato ou ao CNPJ do partido ou, no caso de prefeito, da coligação, porque o prefeito ainda permite a coligação. Se eu for vereador, é ou o CNPJ do partido ou o CNPJ do vereador. Então, esse cuidado é necessário. Sandra, eu não vou dizer que aqui você consegue justificar isso, porque senão as pessoas vão falar não, eu vou fazer o que o João falou que ainda dá para justificar, eu não vou falar isso, mas é CNPJ. porque dá um problema muito grande, prestação de contas de campanha é extremamente chato, é extremamente complexa, você, às vezes, por miúdos, você precisa ir na Polícia Federal prestar esclarecimento durante um ano, dois anos. Na assessoria que eu fiz para 2016, 2018, eu ainda ia para Guaíra acompanhar candidato para prestar esclarecimento, coisas ridículas, a própria Polícia Federal falava assim, olha, desculpa fazer vocês virem aqui, mas veio da Justiça Federal não precisamos fazer a nossa diligência. Então, esses percalços precisam ser minimizados, por isso da profissionalização, precisa ter uma contabilidade competente, precisa ter uma assessoria jurídica competente, precisa ter uma assessoria publicitária competente para minimizar esse tipo de problema. mas voltando ao CN da pergunta, CNPJ. E ainda tem que cuidar com outra coisa, né, que se sobrar dinheiro ali, nessa conta, não pode usar depois, tem que devolver, tem que fazer algum, ou gasta, devolve para a União, né, há uma guia que daí se devolve para a União. e outro, só que o Facebook não devolve o dinheiro. Ah, boa. Você tem que tirar do bolso, olha os níveis da situação. E aí, até a pergunta que veio aqui, também do Patrick, em relação a boleto, precisa ser necessariamente com boleto ou pode ser, por exemplo, com cartão? eu vou esperar a tua resposta e depois vou dar uma fala aqui também. Eu ia falar assim, lógico, a campanha de 2016, uma campanha já, mas é um cartão, olha, é complicado você trabalhar com cartão. Então, o ideal é boleto ou a transferência já, obviamente, depende da plataforma se trabalha com esse tipo, né, se não é boleto, até para você ter o controle. Eu já tive problemas em campanhas, Sandra, de empresas que emitiam determinada nota ou boleto contra o CNPJ do candidato que depois vão procurar mais da onde a candidatura aqui e o boleto lá de Londrina e aí a Justiça Federal faz o cruzamento dos dados com a Receita Federal e aí você vai ver de repente o candidato não tem nada a ver com aquele CNPJ, foi um erro de digitação para você esclarecer, então para esse controle ficar mais fácil, o ideal é boleto. Então, tem uma outra questão também, porque você precisa necessariamente fazer pelo CNPJ, então quando você abre a conta no banco, geralmente o banco não dá cartão e aí assim, a pergunta até que o Patrick fez foi no seguinte sentido, ah, quando eu abro uma conta eu só consigo, se eu disser que é boleto, depois eu não consigo mais reverter para cartão, deixa eu explicar algumas coisas aqui que são importantes de serem esclarecidas, quando a gente faz, por exemplo, a conta ali da página do Facebook, isso é fato, quando a gente vai clicar naquele botãozinho azul, se eu escolhi cartão, vai ser cartão sempre, se eu escolhi, eu não consegui reverter ainda, se eu faço cartão, é cartão sempre, se eu faço boleto, é boleto sempre, pelo menos é assim o entendimento das contas que eu peguei, se alguém conseguiu reverter me ensina, eu não consegui, só que aí quando a gente chega para o gerenciador de anúncios, aí muda, porque eu posso colocar várias contas, eu tenho um gerenciador lá e eu posso pegar uma conta, por exemplo, de uma coligação de um município, e aí eu posso gerenciar a conta de outro município, eu posso fazer isso, eu posso pegar uma central de gerenciamento de anúncios, e aí para cada conta eu digo se eu quero boleto ou cartão, e aí nesse momento eu consigo determinar, enfim, para aquela conta que eu disser que é cartão, vai ser cartão sempre, aí sim, mas eu posso criar uma nova conta e fazer uma com cartão e outra com boleto, o que eu aconselho? Pega já no início da campanha, se for fazer boleto, se for fazer impulsionamento e eu aconselho que faça, por mais que eu sei do tanto de congestionamento que vai dar nesse período, mas seja uma pessoa que congestione também, não deixe os outros fazerem sozinhos, que é pior, enfim, eu só estou avisando aqui porque se ninguém fizer, um fizer, essa pessoa vai fazer o anúncio sozinha, enfim, mas aí o que eu comento em relação a isso, vai no início e já programa uma quantidade de impulsionamento e quanto que vai ser em cada período, na primeira semana tanto, na segunda tanto, enfim, lá no final se deixa de repente uma quantidade maior, enfim, para fazer esses anúncios. E aí uma outra coisa que também eu acredito que seja uma possibilidade, você pode fazer anúncio pelo partido, aí você imagina fazer anúncio para cada, imagina você criar uma página e fazer uma conta para cada vereador, gente, demora muito para fazer, até me pediram, ah, você vai dar um curso para fazer, eu não dou, gente, é muito complicado, é um negócio que não dá, não dá, eu até ensino se alguém quiser, eu faço, eu ensino, mas assim, eu já te digo que é um negócio que se você não está mexendo toda hora, a gente tem uma piada interna que a gente chama Facebook, aí você está num computador e no outro, o meu está de um layout, o outro está outro, aí você fala, não creio, claro que as funções são as mesmas, mas ele muda muito, aí tem horas que ele dá erro, aí você tem que pegar e reconfitar, ai gente, é um negócio bem, quando a gente fala assim, aqui no Paraná, coisa do dianho, que não é possível, que ódio, enfim, mas aí em relação aos vereadores, o que é possível fazer é uma conta, eu acredito, e acho que isso é uma dúvida que eu tenho, até vou expor aqui, fazer pelo partido, e aí depois você divide os gastos, não tem como fazer isso? É possível, o partido é um dos legitimados, o partido é um dos legitimados a fazer, contrair despesas para os candidatos, é perfeitamente possível, você mencionou essa parte técnica de uma dificuldade, de você fazer isso para todos, mas o partido pode sim, inclusive em pré-campanha, a gente em alguns casos orienta para que ao invés do pré-candidato fazer algum tipo de despesa, que seja o partido. Então, mas aí se tem recurso público, parece que tem uma resolução ali que barrou isso, eu não consegui encontrar resolução, mas eu ouvi, porque a professora que eu fiz o curso de impulsionamento, que é a Natália Mendonça, ela, numa live, ela comentou sobre isso, ela comentou que não é possível. Eu entendi o que você quis dizer, se o partido receber o recurso público, ele utilizar esse recurso para fazer isso, mas tudo bem. É que na verdade a realidade, se for parar para analisar aqui da região, das cidades pequenas, não é essa, todos os partidos sobrevivem de uma verba local, dos filiados de cada município. Todos os próprios, a questão de fundo partidário e fundo eleitoral para chegar aqui na nossa micro região, eu estou para dizer que é uma utopia. Tomara que eu esteja enganado, mas o fundo eleitoral eu creio que não chega aqui para isso. Não, eu também não acredito, porque é muita divisão, muitas. É o Brasil inteiro. É muito patiamento para chegar aqui. É, é bem complicado, tanto é que quando a gente fala de fundo eleitoral para vereadores, olha para nós e dá risada, dá risada na nossa cara. Aqui é fundo, é a gente que faz a campanha. Enfim, a gente falou do boleto também, a gente já comentou quem pode fazer impulsionamento de conteúdo na campanha, então, já falamos sobre partidos e candidatos, e tem que ser CNPJ, então, tem que ter um cuidado bem grande em relação a isso. Não apertem o botão azul, não façam esse tipo de besteira que pode dar problema. Deixa eu ver aqui, eu peguei uma parte dos, enfim, em relação a que... O doutor Herbis, se eu pudesse ajudar, o doutor Herbis, lá de Cascavel, ele faz uma pergunta sobre... os pré-candidatos não poderiam apresentar o comentário emissor a partir de 30 de junho no ano da eleição e agora com o adiamento não muda nada, ele pergunta. Então, muda, a legislação, a legislação normal era de 30 de junho, mas com a alteração da PEC agora, esse prazo agora se prorroga para o dia 11 de agosto. Então, até 10 de agosto podem esses pré-candidatos participarem de programas. Dia 11 já não pode mais. É, que aí começa, de fato, o período eleitoral, assim. Exato. Parece que tem uma formalidade, né? Começam as convenções, né, Sandra? Começam a... toda a preparação da eleição. As convenções, elas ficaram estipuladas, não sei se tu quer já adentrar nesse assunto, né? Mas as convenções ficaram... Não sei se tem mais algum... Eu não cheguei a ver aqui todos os... Tá. As convenções, elas ficaram estipuladas, então, com a aprovação da PEC para 31 de agosto a 16 de setembro. E... até o dia 26 de setembro o registro das candidaturas e no dia 26 de setembro a propaganda eleitoral. Então, até para trazer essa realidade que nós falamos também de pré-campanha, então, a pré-campanha ela vai até o dia 25 de setembro. E a campanha em si começa efetivamente no dia 26 de setembro com essas alterações da PEC 18 de 2020, a data da eleição no primeiro turno dia 15 de novembro. Isso. E quando que... Porque vai ter um segundo turno também, né? Ou não? Ela passou em primeiro. da votação, não, já foi votada nos dois turnos. Amanhã, provavelmente, deve ter... Amanhã, o Senado, à época, votou no mesmo dia e hoje a Câmara também votou no mesmo dia nos dois turnos e me parece que ficou para amanhã a sessão de... para sancionar esse... para promulgar essa lei. porque como é PEC não envolve o presidente, né? Então, fica entre a Câmara e o Senado, eles fazem um ato, provavelmente, deve ficar para amanhã. Então, isso, inclusive, Sandra, é até um alento para os servidores públicos, tá? Servidores públicos estavam muito apreensivos, né? Porque o prazo era dia 4 de julho, ou seja, sábado. Com isso, o prazo ficou para o dia 15 de agosto, tá? Então, os servidores públicos continuam na sua atividade e precisam se desincompatibilizar até o dia 15 de agosto, ou seja, três meses antes da eleição. Então, também é uma data muito importante que, até por isso, dessa pressão toda que teve da sociedade, enfim, dos meios jurídicos, dos próprios servidores também, na Câmara, para que fosse aprovado o quanto antes, para não gerar esse problema de datas e ter que voltar. até porque a PEC ela foi muito clara. Prazos que já venceram, já venceram. É o ato jurídico perfeito. Então, já aconteceu, já foi, não dá para ressuscitar mais. Morreu, está lá, precluiu. Vamos para uma polêmica que hoje entraram em contato comigo justamente por isso. Seria sábado o prazo, enfim, de desincompatibilização para servidor público e isso relacionado a três meses caso a eleição fosse, as eleições fossem 4 de outubro. Ok, mas aí tem aquele povo que tinha dos quatro meses, né? E sábado dá quatro meses. E aí, pela lei, se a pessoa quiser fazer o afastamento agora, dentro da lei ela estaria dentro da legalidade. E aí? Ela não tem direito, ela não vai, mesmo que ela recorra, ela não vai, porque dentro do que é previsto pela Constituição, ela está dentro dos quatro meses. Com esse, ela seria beneficiada no caso. Ela tem esse direito ou não? Ou aquilo que está dizendo lá naquele calendário não consegue mais? Pelo que está descrito na PEC, não. Esse seria um caso, um exemplo, por exemplo, de secretários municipais que queiram ser candidatos a prefeito. prazo seria quatro meses. Então, 15 de novembro, o prazo seria 15 de julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Mas a PEC, ela foi muito clara, Sandra, no momento em que ela disse que os prazos vencidos já não retornam mais. É o parágrafo terceiro do artigo primeiro. Parágrafo terceiro, inciso quarto, a linha A. Vencer, os prazos para desincompatibilização na data da publicação da emenda constitucional estiverem a vencer, serão computados considerando nova data da eleição. Os vencidos serão considerados preclusos. Então, aquilo que venceu está precluso. Só os a vencer é que se prorroga. Então, no caso da desincompatibilização dos servidores, é só de três meses. Pela PEC, os de quatro meses estão fora. Enfim, então, não teria... Mas você pode ter certeza que vai ter sempre aquele que vai... Não vai, Sérgio, vai. Tudo que for correspondente a esse período nosso de pandemia vai ter consequência de lixo. nós vamos estar... Nós estaremos daqui 10 anos refletindo no âmbito jurídico fatos... Não, aí não só na esfera eleitoral, tá? Mas na esfera cível, na esfera trabalhista, na esfera tributária. vamos estar discutindo processos relacionados a esse período de pandemia. No âmbito eleitoral, obviamente, você pode ter certeza, vão ter candidatos que vão questionar a PEC, que vão questionar a constitucionalidade, da desigualdade de ter postergado o prazo para servidores efetivos nesses três meses e não os de quatro meses ou de seis meses, o prazo de filiação. Pera, não querendo menosprezar, mas tem louco para tudo, vamos dizer assim, né? Então, o pessoal vai questionar, mas, assim, como foi um tratado coletivo das instituições, envolveu o governo federal, o poder executivo, envolveu o Congresso Nacional e o poder judiciário, em especial o TSE, conduzido pelo presidente Luiz Barroso, eu vejo com poucas condições de alterar qualquer situação estabelecida pela PEC. Tá, tem mais uma questão aqui, que aí, além de poder, mas eu quero fazer também as minhas considerações, é do Paulo Rogazi. Posso colocar nas redes sociais que sou pré-candidato a vereador e com as artes dizendo isso? se ele pode colocar sem impulsionar, de uma forma orgânica. É, isso, pelo que ele colocou ali, sim, sem ser impulsionar. a questão das artes é que são um pouco questionáveis, né, você produzir todo um material já gráfico, visual, e trabalhar com ele durante dois anos e vir na campanha eleitoral e utilizar o mesmo material, vai ter problema, pode ser considerado aí uma propaganda irregular anterior, né, obviamente que nesse momento não, porque nesse momento o que você está utilizando, ninguém sabe o que vai acontecer. agora a partir do momento que tiver, fazer o registro da candidatura, tiver o registro referido, e-mail a campanha, você produziu o seu material utilizando esse mesmo, essa formatação padrão que você vem utilizando há seis meses, um ano, dois anos, três anos, vai gerar um problema relacionado à propaganda antecipada. Exatamente, e aí eu vou até passar algumas dicas aqui. Toda a identidade visual que você faz, é aquilo que o doutor já comentou, se você usar agora e depois, primeiro que você não vai ter novidade nenhuma na hora da campanha, faz sentido nenhum, na hora da campanha é um lançamento, é um produto novo, é uma coisa nova que está aparecendo, esse é um dos pontos. Agora, eu quero usar as cores verde e amarelo, vamos supor. Tá, mas qual que é a cor que você gosta mesmo? Eu gosto do verde? Então, coloca agora amarelo, coloca o verde secundário, o amarelo com o principal e o verde com o secundário, e depois troca. Então, você já consegue ter uma diferença ali no visual. Outra coisa, evita colocar número, número é pedido de voto, porque é o número da urna, então, como você não tem o registro ainda, tem que ter esse cuidado. Até onde eu sei também, se declarar candidato não pode, mas se declarar pré pode. São questões que são interessantes. Mas eu quero falar muito da questão da logo e do slogan. O que acontece? Se você coloca uma logo e você não muda, ele também é um material publicitário que caracteriza a campanha antecipada. Você está usando ali, um ano todo, as pessoas vão identificar aquilo como campanha antecipada. Você pode ter logo, você não pode usar o mesmo logo antes e depois, lá na artizinha. E outra coisa, a questão do slogan também, é o mesmo ponto. Se você usar agora e depois usar o mesmo, até as hashtags estão sendo questionadas, enfim, que é importante salientar. Agora, assim, quando você vai fazer um anúncio de pré-campanha, tudo bem, as pessoas, elas são muito, elas pedem muito, ah, eu quero fazer um santinho virtual para eu colocar lá no Facebook. Ai, gente, eu lamento, mas enfim, tu quer informar, tudo bem, mas não dá alcance. As pessoas odeiam, elas fogem desse tipo de coisa. Então, assim, parece que eu sou muito pressionada para dizer logo que é pré-candidato, que a pessoa quer logo dizer, porque estão perguntando. Gente, diz para elas e pronto, se elas estão perguntando. Mas nas redes sociais, a função de uma peça, a função de um trabalho publicitário é fazer com que você consiga ser conhecido em primeiro momento, fixar a tua imagem, gerar empatia, gerar reputação, sabe, fazer com que as pessoas conheçam as suas ideias, fazer com que elas entendam quem você é. Porque o processo de voto não é dizer que é pré-candidato, é as pessoas se encantarem por você, se encantarem para as suas ideias. Então, quando você for pedir voto, as pessoas, você não vai nem precisar fazer pedido de voto. Você consegue fazer com que as pessoas, elas querem tanto que você seja que facilita. Então, o processo de encantamento, ele é quebrado quando você só fica enfiando conteúdo político ou aqueles santinhos políticos. Panfletar na internet não dá certo. É panfletagem. a panfletagem é coisa de publicidade antiga. Você quer fazer lá na rua? Tudo bem. Essa nova realidade é que as pessoas vão precisar se adequar. A campanha virtual, ela já vinha sendo um exponencial sem a pandemia. Você vê a case, que foi a eleição do presidente Bolsonaro. E agora, com a pandemia, ela potencializou. então quem acha que vai usar a rede social simplesmente para chegar lá e botar o santinho, botar o vídeo da campanha, botar o não sei o que, não vai ter efeito. Você tem que, as pessoas, elas precisam compreender. Às vezes, é um pouco dificultoso. Você pega aqueles candidatos que não têm, aquelas pessoas que não têm uma vivência numa rede social, que usam a rede social simplesmente para olhar e tal, elas não conseguem visualizar como produzir conteúdo para a rede social. e a campanha eleitoral vai ser nesse sentido. Mas, obviamente, que depois da eleição vão ter pessoas que vão dizer, ah, a rede social, o Facebook não adianta para nada, não consegui fazer votos, sim, mas ficou lá só postando no santinho. Não é por aí, não é. Então, assim, é um formato diferente, mas que chegou para ficar. E agora, com as vedações impostas pelo setor sanitário, os candidatos vão sentir bastante essa novidade que é a campanha pelas redes sociais. Exatamente. Ó, o tio Heide entrou aqui, a Jurema também. Você conhece? Sim, são meus tios, por parte, o meu esposo. São meus também. São meus filhos da vossa. É? Ai, que legal. Olha só, descobriu até o parentesco sem querer. Que loucura isso. Enfim, olha só, descobriu aqui. É? Enfim, eu tenho uma questão para comentar que é assim, eu sempre falo que rede social, ela serve para captar, como se fosse uma rede mesmo, rede de pesca, para quem conhece um pouco a Lida Rural, sabe, né? Você joga uma rede ali e você vai pegando alguns peixes. O tamanho da rede vai fazer com que você pegue um tipo de peixe ou de outro. Isso é um ponto, né? Que é importante, dependendo do... É que nem anzol, né? Anzolzinho pequeno, você vai pegar peixe pequeno. Um anzol maior, você vai pegar peixe maior. E a rede, a rede social é uma rede, é justamente isso. Só que o que acontece? Ela não distribui o conteúdo para todo mundo. ela distribui em torno de 5 a 10%, vai depender da conta que você tem. Então, se você tem uma conta que ela não é tão grande, ela tem uma distribuição de um perfil. Pensa só, se você tem mil seguidores, mil amigos, enfim, você só consegue atingir em torno de 100, 50, de repente um pouco mais, um pouco menos. E os outros? Como é que você faz para chegar neles? Para chegar a mais, uma das possibilidades, a principal delas é você produzir um material bom, porque aí as pessoas reproduzem. Elas vão fazer um processo de, enfim, elas vão compartilhar. Quando elas comentam, quando elas compartilham. E compartilhar, comentar, né? Isso. Isso distribui mais. A outra possibilidade é o impulsionamento. Aí você fura a bolha. Então, você consegue também entregar para aqueles que não são só os seus amigos, mas para os outros que estão na rede e a grande novidade da rede social é que você consegue segmentar. Então, essa é a parte interessante também. Então, você consegue fazer a segmentação ali bem bonitinha. Você consegue direcionar por região ou você consegue selecionar para algum determinado público, para perfis, enfim, essa é a grande questão e eu diria que o grande diferencial e a melhor novidade que a gente tem em relação às redes sociais. mas aí eu sempre digo que é muito trabalho. É trabalho, trabalho, é dedicação o tempo todo. E aí eu diria uma outra coisa. Tem a possibilidade de impulsionar, tem a possibilidade de você fazer peças boas, mas principalmente joga informações que façam com que as pessoas se identifiquem com você. A partir do momento que você fez isso, algumas pessoas vão curtir, algumas pessoas vão compartilhar e aí tem o truque. A rede social é praça pública. Ou seja, as pessoas estão olhando ali e de repente alguém senta ali no banquinho e fica observando. O que você está mostrando? Essas pessoas é o ideal que você leve lá para o teu WhatsApp, que é a tua sala de estar. Porque aí você vai conversar diretamente com ela. Quando você quer mandar um conteúdo, você tem a certeza que você vai mandar diretamente para ela. A rede social você não tem certeza para quem chega. Esses são os pontos. E essa é a grande questão de você conseguir trabalhar dentro de uma campanha. E não é só campanha. Para quem tem um escritório de advocacia, no caso, um escritório ali, qualquer outro escritório, contábil, o que seja, para quem é da área do marketing também, a gente vive muito isso. Quando eu jogo, por exemplo, as informações no Instagram, tem uma quantidade de pessoas que curtem e que vêm, enfim. Mas quando eu mando para as minhas listas de transmissão, eu consigo fazer com que as pessoas de fato tenham acesso a isso. Se elas querem ou não assistir, aí é outra história. Mas eu consigo levar a informação diretamente para elas. Então, são coisas que a gente precisa considerar que é importante, não é só impulsionar e fazer esse pampero todo, enfim. A gente tem que saber o que o eleitor quer também e como ele age nas redes. É um planejamento estratégico, né, Santo? Que é extremamente importante. Então, nesse quesito na esfera eleitoral, nós estamos vivendo um período de migração, a migração da campanha física para a campanha digital e ela tem dessas dificuldades de compreensão. Obviamente que essa geração que está vindo agora vai ter mais facilidade. até estava comentando com o pessoal essa semana de que a população ela não tem mais aquele sentimento de até a dificuldade de fazer ah, mas ela vai fazer a campanha eleitoral agora no meio de uma pandemia. Mas, gente, se recordem da eleição passada, quem fazia comício, quem fazia reunião de 100 pessoas, isso praticamente não existe mais, são exceções. As reuniões são de pequenas pessoas, são de uma forma digital. Então, agora, se antes as reuniões eram familiares, o candidato tinha que fazer 20 reuniões no mesmo dia. Antigamente, ele fazia uma grande reunião de 100 pessoas. Hoje, ele faz 10 reuniões de 10 pessoas. Quer dizer, em 2016, ele fazia 10 reuniões de 10 pessoas. E agora, ele vai ter que fazer a reunião pela forma digital. Ele vai ter que mandar a família ficar sentado na sala com o celular, no WhatsApp, numa ligação de vídeo, e ele conversando com esse pessoal. São formatações novas, mas que quem quiser vai alcançar o seu reitor. Não há desculpa para dizer que teve limitações, nem mesmo da forma financeira. Porque agora, pela forma digital, tirando o impulsionamento, tudo custa você pagar a sua internet. Você vai ter condição de chegar em vários locais. Antes, você tinha que pagar combustível, agora nem combustível você precisa pagar para ir lá no interior. Você vai poder, simplesmente, acessar a internet, fazer uma ligação de vídeo, de falar com aquela família que mora a 30 quilômetros da sua casa. Então, e aí tem uma outra coisa, assim, que, na verdade, tem duas coisas que eu quero comentar. Eu sempre chamo atenção, mas eu volto a chamar atenção sobre isso. A rede social, para quem está fazendo campanha, ela não é brincadeira. Ela não é mais aquela diversãozinha que você entra lá e fica vendo os videozinhos e fica lá brincando. Ela é um instrumento de trabalho. Ela é uma forma de você conseguir de fato pensar a tua estrutura de campanha porque é o caminho da comunicação. Antes, a gente tinha comunicação tradicional, rádio, a gente tem ainda. Só que a gente teve agora o incremento das redes sociais e também das mídias eletrônicas, as mídias sociais. Tem gente que não considera a rede social, uma rede, o WhatsApp como uma rede social. Enfim, mas assim, a gente tem elementos que antes a gente não tinha. Então, a forma de alcançar mais pessoas é maior. Sim, só que daí a gente tem que entender uma coisa bem básica. A gente consegue ter visibilidade muito grande nas redes sociais. Isso é fato. Porém, a quantidade de venda ela não é a mesma coisa que quando a gente faz a venda física. Eu estou falando venda física enquanto de voto mesmo. Voto é uma venda. Voto é você conseguir vender a tua proposta. E enquanto empresas também isso acontece. Porque o que acontece? A pessoa ela leva um tempo até ela decidir se ela vai comprar ou não. Para as empresas que fazem lançamento na internet a principal dor delas é atingir o máximo de pessoas porque ela vai conseguir de repente 1% nem isso de pessoas que foram atingidas para comprar. E voto também é isso. se engana quem acha que curtida os likes que os comentários quando você consegue fazer que alguém comente já é uma grande coisa. Mas se engana muito de achar eu tenho tantos amigos aí a pessoa vai lá e compra amigo compra seguidor. Aí matou a rede acabou todas as possibilidades e conseguiu o mínimo de sucesso ali nas redes sociais. Mas enfim são os enganos que a gente muitas vezes acha que o fato de ter muitos amigos é o que resolve tem muita gente que tem uma página lá com 100 mil e a gente tem casos no Brasil que a gente viu de pessoas que eram muito famosas mas com um monte de seguidor que não conseguiram não conseguiram voto praticamente. Então tudo isso também ela está inserida nesse processo. Eu vou para mais o tio Hari que deu um abraço a nós dois aqui ele está contente com a Covid ele está contente com a Covid porque eu estava indo uma vez por mês para Curitiba lá para ir para o tribunal agora faz seis meses faz quatro meses que eu não apareço mais lá para dar prejuízo para ele. Aqui o o Paulo a gente também faz um tempo que a gente aparece por lá. O Paulo ele me deu mais uma pergunta aqui enviar para as pessoas que não temos muito contato pelo WhatsApp é interessante? Aí que tá você pode até se apresentar aí eu vou responder aqui porque aí já não é mais uma questão legal é uma questão estratégica. Gente eu na cara dura já fiz isso muitas vezes muitas pessoas eu cheguei me apresentei falei quem eu era e pedi para acompanhar meu trabalho e deu super certo teve gente que falou assim ah eu não quero ok assim como você já tem ou não tentar o sim qual é o problema só que deixe bem claro que se a pessoa não quiser mais receber as suas mensagens enfim ela tem o direito de sair porque nem todo mundo é obrigado a ver o que a gente posta nem todo mundo se interessa por que a gente faz então essas essas questões são importantes que a gente considere também enfim então eu diria o seguinte tenta o máximo de contatos entre em contato peça autorização divulga qual que vai ser a periodicidade que você vai mandar as informações também porque não adianta você ter o contato se tornar um chato entupir de materiais por exemplo cards ou vídeos gente o whatsapp das pessoas a maioria das pessoas elas não tem uma memória grande elas não tem um celular potente e aí se você começa a enviar um monte de de coisas que não são relevantes para a pessoa é materiais pesados e que não é interessante para ela elas vão ficar com muito ódio de você então pensa nisso também porque eu lembro minha mãe ela fala que ódio dessa pessoa eu vou tirar ela eu vou bloquear ela porque eu não aguento mais receber a informação dela e muitas vezes você pode pegar e jogar no no youtube ou no no próprio facebook e mandar o link aí não pesa tanto então são coisas que você pode usar de forma estratégica para enviar a tua mensagem mas priorize bastante texto que as pessoas elas dão uma olhada ali e pelo menos a mensagem chegou enfim eu acho que você tem que considerar seriamente usar o whatsapp para para pré e para campanha no último dia vai ser determinante ter o whatsapp se você tem uma quantidade de contatos você consegue mandar uma mensagem ali na seara jurídica né Sandra lembrando só a gente acabou passando mais pelo facebook não falamos tanto pelo whatsapp lembrando a todos que o whatsapp o pré-candidato ele pode se apresentar né apresentação normal apresentação de plataforma conteúdo o que ele quer desde que não haja pedido de voto né então há esse cuidado obviamente que em alguns grupos de whatsapp que isso é permitido aquele grupo da família aquele grupo dos teus amigos mais íntimos aquele grupo que você montou especificamente com o trabalho de planejamento da tua campanha isso não é problema nenhum o grande problema de você pedir voto em pré-campanha em grupo de whatsapp é esses grupos abertos né grupos da cidade grupos do bairro grupos da da faculdade enfim que são grupos que se chamam grupos abertos que qualquer pessoa pode entrar então aí já já um problema maior inclusive pode gerar problema até para o próprio administrador do grupo do whatsapp mas os grupos fechados né que são já grupos menores mais segmentados vamos dizer assim não há problema nenhum do pré-candidato se apresentar com toda a liberdade inclusive de certa forma pedindo o apoio né então mas já nos grupos abertos uma apresentação é permitida você só não pode pedir apoio aquelas palavras indiretas né conta comigo eu conto com você vem comigo estamos juntos né são palavras que indiretas que a legislação eleitoral coíbe nesse período de pré-campanha e tem uma outra questão que é importante que é a questão da compra de contatos que é interessante a gente comentar não é permitido você comprar contatos por exemplo listas né você pega de uma isso isso listas né por exemplo de uma empresa ou da sua empresa e colocar ali não é permitido isso porque aí se caracteriza também de certa forma um financiamento ilícito de campanha é proibido né é um é um é um elemento importante assim como o envio de mensagens né a marketing né aquele é o telemarketing também é proibido enfim essa essa forma de você comprar listas de e-mail de whatsapp são são vedadas né esse tipo de é de comportamento publicitário ele é proibido pela legislação e pode ocasionar até inclusive ah mas vai gerar só uma vale a pena porque é só uma multa por por algum conteúdo né por por propaganda irregular é dependendo da situação ela pode vir a caracterizar um abuso do poder econômico dependendo do valor da lista do tamanho da lista que você vai estar adquirindo pode ser uma situação que a X entenda que possa interferir no pleito então são várias questões né é muito é nossa eu fico pensando assim meu Deus vai dar muito rolo sabe o que que eu volte e meia eu fico pensando assim como é que a justiça vai dar conta disso porque a o grau de dificuldade eu falo vou falar por mim assim quando eu falei assim bom rede social eu tenho que entender porque senão eu não vou conseguir fazer mas não é que não vai mais conseguir mas enfim é o futuro não só pra pra política mas é rede social é o que a gente tem que entender enquanto ser social agora porque se inseriu ali no no processo né não tem mais não tem mais volta e aí eu comecei a a dominar esses meios eu não nasci um ser digital assim como nós a gente é uma geração que nós não temos tanta facilidade quanto os mais jovens enfim de mexer de saber os truques enfim nossa pra eu aprender o instagram demorei pra caramba até que eu me concentrei pra aprender a mexer nos enfim nas várias funções que tem e aí assim se pra mim que eu tô faz uns dois anos que eu tô me qualificando estudando 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 na rede social tentando entender enfim tá difícil como é que fica pro judiciário que muitas vezes eles estão ali só na função deles lá nas nas atribuições deles e como é que eles vão julgar esses casos assim como é que eles conseguem pegar situações é vai passar muito eu não lembro as próprias pessoas elas não conseguem entender o que que é o que que não é um limite legal do que não é é por isso Sandra que acaba gerando muito questionamento na seara eleitoral porque o poder o poder judiciário na esfera eleitoral a justiça eleitoral ela acaba tendo que de certa forma não legislar né mas ela tem tem que agir muitas vezes na omissão da legislação e essa interpretação na omissão da legislação que gera um questionamento muito grande dos juristas de que olha se a legislação não diz nada sobre isso como que a justiça eleitoral tá decidindo sobre isso é o exemplo que eu dei a pouco daquela pergunta referente aos apresentadores de facebook e youtube a legislação eleitoral diz rádio e tv ela não diz sobre facebook e youtube quem vai dizer sobre isso vai acabar sobrando para a justiça eleitoral legislar e aí fazer uma interpretação análoga ao caso e aí ela vai acabar pela pela situação do da da rotina hoje atual da realidade atual das redes sociais ela vai acabar de repente entendendo que de fato esse apresentador ele deve ser considerado como um radialista ou de uma televisão e aí vem as críticas enormes isso não tem não tem amparo pela lei eleitoral então são situações bastante delicadas os candidatos sofrem a advocacia eleitoral tem que ficar em cima e se atualizando dentro do que tem o menor amparo para poder trazer o melhor para quem é candidato desde já mandar um abraço para o Claudinho Cláudio Keller presidente da câmara aqui do Marechal que também deixou um alô para nós o Ailton também deixou bastante gente aqui o Ailton comentou aqui que a justiça precisa ser provocada isso é fato mas assim mesmo provocada às vezes eu fico em dúvida se ela consegue dar conta de todas as transformações do jeito que ela está porque ela não mudou a gente vê que ela está no mesmo ritmo mas as transformações e as demandas que tem mudaram é nesse sentido que eu me questiono e aí né Sandra nesse aspecto eu digo que geraria uma live de três dias para você discutir a unificação da eleição porque tu já imaginou se a eleição for unificada a quantidade de demandas que nós temos em eleições o que demandaria numa eleição unificada então seria para a justiça eleitoral que tem essa limitação por causa da sua estrutura é bastante complicado tá a gente está nos 25 minutos nos 25 segundos restantes agora a gente chegou eu quero só dar um abraço aqui Bruno eu não vou conseguir professor Bruno eu não vou conseguir fazer a a fala de novo né só dar um abraço aqui pro pessoal se despede aí doutor Sandra tchau tchau obrigado estamos à disposição igualmente abração gente tchau tchau